A lei foi sancionada numa solenidade no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau. A alteração na lei foi proposta pelo vereador Marcos da Rosa e vai permitir que a prevenção seja tratada na semana de combate e abuso do álcool. Já existia essa lei que era a semana da prevenção ao uso, também ao exagero que as pessoas fazem no consumo do álcool. E agora nós acrescentamos à lei a palavra prevenção. E foi uma sugestão inclusive do COMEM de todas as entidades ligadas. Porque trabalhar na prevenção é mais fácil junto com todas as entidades. E a gente pode envolver toda a sociedade, eu defendo sempre que todos os bons projetos, todas as entidades têm que se envolver. Como por exemplo o pessoal das escolas, as igrejas, a Secretaria de Educação e especialmente aquelas entidades que têm vocação para lidarem com essas questões do uso de drogas, do uso da bebida alcoólica. Então hoje nós estivemos aqui na prefeitura municipal participando do ato de sanção. Quero agradecer ao prefeito municipal todas as entidades que participaram e agora está aí para a sociedade trabalhar essa semana para que juntos possamos banir o abuso e o consumo do álcool exagero que acaba trazendo tantos males para a sociedade. Na oportunidade, o prefeito Mário Hildebrandt falou sobre a importância de se ter a prevenção como ferramenta no combate às drogas. Ampliar as ações de prevenção sempre é extremamente importante para a cidade. Nos fortalece, nos dá condição enquanto executivo, através do COMEM, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, ampliar ainda mais essas ações. A prevenção é a base, é o caminho que nós temos para evitar com que crianças, adolescentes e depois jovens e adultos se percam nos vícios, tanto do álcool como das outras drogas. Está de parabéns o COMEM, está de parabéns o presidente Marcos, que teve essa iniciativa de ampliar e melhorar ainda mais essa legislação. Acompanharam a solenidade membros do COMEM, ordem dos ministros evangélicos de Blumenau, educadores e representantes da comunidade. O presidente da Homeblu falou da importância da sanção desta lei. Um ato muito importante que amplia a atuação e sempre esses atos são pensados para o bem da sociedade. Por isso que hoje, tantas instituições aqui representadas, instituições essas que sempre pensam e repensam e atuam no bem de toda a sociedade em comum. Muito importante esse ato de hoje.